O Balua é, Mabanorixá é, Mabanorixá é Mabanorixá é, Mabanorixá é, Mabanorixá é É pra valer, lá vem a bateria Amapulele, roda de capoeira Eu vou cantar, parte na palma de Ablazarabá Salve Xangô e Emaná Roda, girar, girar, rodar, mexer pra Zambá Um brado forte, ê, voou Acendendo a chama de raça e igualdade O sul ao norte se juntou Levando a nossa ginga, cultura e liberdade Lá, 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 na passarela desse lar Lá, 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 a nossa escola vibrante a celebrar É pra valer, lá vem a bateria Amapulele Roda de capoeira Eu vou cantar, parte na palma de Ablazarabá Salve Xangô e Emaná Roda, girar, girar, rodar, mexer pra Zambá Sous-titrage Mşek A CIDADE NO BRASIL